e aí galera do youtube beleza vocês e hoje trazendo mais uma dica pra vocês aí pessoal e hoje eu quero tá explicando pra vocês aí pessoal aquela página lá do aplicativo que aparece lá que tem que aguardar os cinco dias e eu vou tá explicando pra vocês aí o qual o significado que vocês entram ali no aplicativo aí fala assim que está em análise que você tem que está aguardando aí cinco dias então pessoal aqueles cinco dias que o aplicativo está mandando você tá guardando é que provavelmente você já consta no cadastro único do governo é isso mesmo por isso que vocês não estão conseguindo fazer o acesso porque o governo ele já está analisando aí o seu cadastro é isso mesmo pessoal provavelmente a sua esposa recebe o bolsa família uma outra pessoa recebe o bolsa família e você provavelmente fez o cadastro deve ter colocado aí do seu esposo do seu filho então já consta no bolsa família aí quando você abre o aplicativo que você vai solicitar ali fazer um pedido do saque imediencial dos 600 reais e aparece aguardar um dia cinco dias provavelmente é que sua esposa está recebendo o bolsa família e o seu nome ele já está constando ali no cadastro único o que acontece pessoal sua esposa ela recebe ali o bolsa família você vai estar recebendo junto com ela é o seiscentos reais dela vai cair mais seiscentos reais seu equivalente ao valor de mil e duzentos reais não precisa você ir no aplicativo tentar tentar porque vocês não vão conseguir porque ele já já consta ali no site ali do governo ali já consta ali todos os seus documentos porque quando sua esposa foi fazer o bolsa família ou alguma outra coisa no governo provavelmente ela deve ter levado aí sua carteira de trabalho para tentar conseguir algum benefício do governo e nisso fica aqui vado ali fica aqui vado e ali fica ali o seu cadastro provavelmente está desempregado sua esposa de empregado mas atualmente sua esposa está recebendo aí o bolsa família então não se preocupa quando for dia 16 sua esposa vai receber o bolsa família e vai estar caindo ali o seu valor automaticamente na conta dela então é uma dica que eu tô trazendo pra vocês tá pessoal se você gostou desse vídeo já vai dando bastante like aí tá não se preocupa aguardem o dia 16 que vai ser liberado o pagamento para quem recebe o bolsa família e nisso vocês vão poder tá indo aí numa cara numa caixa ou numa amoteca não sei aonde você achar melhor do seu gosto tá retirando aí os dois valores é isso mesmo então não se preocupa se você entrar no aplicativo e o aplicativo mandar você aguardar os cinco dias não se preocupa é porque o seu cadastro já conta lá no governo lá no cadastro único do governo então é isso aí estou fazendo esse vídeo explicativo dando uma dica pra vocês aí que está tentando acessar o aplicativo e não está conseguindo tá desesperado porque não dá conseguindo entrar no aplicativo mas é isso mesmo pessoal não se preocupa que vocês vão estar recebendo aí 600 reais junto do bolsa família da sua esposa então é mais um vídeo que eu tô trazendo pra vocês se você gostou se inscreve no canal assina o sino de notificação para fortalecer tá dá um joinha aí eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo tá é tirando aí uma informação aí que muitas pessoas estão em dúvida e não está sabendo o que fazer muitos estão na caixa não está sabendo o que fazer estão tentando acessar o aplicativo e não está conseguindo então é isso mesmo se você não consegue fazer seu cadastro é porque já consta já tá seu cadastro já está constado lá já no cadastro único do governo então é mais uma dica que eu tô trazendo pra vocês aí então se inscreve no canal assina o sino de notificação aí para fortalecer beleza então é mais uma dica que eu trouxe pra vocês aí beleza